O dia que surge diz que o tempo urge, é como rosa que nasce a mostrar que o sol está fértil e ainda é possível plantar. O sol que dissipa a densa terra, mostra que o insistir na luz dissipa a treva. Mude antes que não haja mais amanhecer, pois a marcha retardada só será recomeçada com um novo renascer. O sol que desponta no horizonte ensina, ao iluminar a fonte cristalina, que a sede de vencer é saciada quando o caminhete entende o porquê da caminheta. O mar estagnado olhando a noite no passado, amanhã a te chamar com cores mil e chão tingido, é como o sino a alertar com o sol tímido que a tua hora é boa. A página da vida está aberta, esperando a tua história, entende-se, não espere mais, parta pra ficar. A página da vida está aberta, esperando a tua história, entende-se, não espere mais, parta pra ficar.